Bom, então vamos comentar nesse vídeo sobre duas funcionalidades que a OpenAI lançou aí nesses últimos dias, que são bem interessantes. E que o pessoal já tava aguardando isso já faz um bom tempo. Bom, a primeira delas é o sistema de Canvas, que tá disponível agora no chat EPT. Que é a possibilidade de tu editar um texto ou pedaços de código dentro do chat. E isso é muito útil, tava todo mundo esperando esse negócio. Porque tu consegue fazer correções ali em tempo real, e a IA vai te ajudando a construir aquele texto ou aquele código. Bom, é outra funcionalidade que muita gente tava esperando, é a disponibilidade do sistema de voz da OpenAI. Mas não só no aplicativo, no Advanced Voice Mode, mas sim também na API da OpenAI. Então agora é possível criar aplicações usando esse recurso de voz da OpenAI em tempo real. E a gente vai fazer uns testes aqui, é muito massa esse negócio. Qual a distância entre a Terra e a Lua? A distância média entre a Terra e a Lua? Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Bom, antes de a gente entrar aí no assunto, né, nos tópicos aí, vamos ver um pedaço aqui do vídeo do Lucas Montano, do canal Lucas Montano, onde ele comentou uma coisa que é bem interessante, mas que eu particularmente discordo um pouco dele, sobre essa questão de criar aplicações, serviços em cima de grandes LLMs. Por exemplo, criar uma aplicação, criar uma startup em cima do chat EPT, por exemplo, da API da OpenAI. Do que é conhecido criar um wrapper em volta do chat EPT. Vamos ver aqui o que ele falou. Cara, tem uma coisa que a maioria das pessoas estão deixando de perceber, tá ligado? Na minha opinião, que quando tu cria algo em cima de uma propriedade intelectual de outra empresa, tu meio que tá um pouco fadado a fracassar, ao meu ver, tá? Enquanto tu não desenvolver a tua própria propriedade intelectual. E se tu não tá entendendo do que eu tô falando, deixa eu dar um passo pra trás. Deixa eu voltar algumas casas. Nos últimos meses, muitos desenvolvedores, empreendedores, lançaram produtos em cima de modelos de LLM de outras empresas, como a OpenAI, como o Google com o Gemini, como a Anthropic e por aí vai. Talvez tu tenha tido a ideia de lançar uma startup que resume conteúdo e transforma esse conteúdo em um podcast. Aí vai o Google lá e lança o notebook LLM. Basicamente, mata a tua startup. Talvez tu tenha tido a ideia aí de fazer um fork do VS Code e criar um assistente de código que é líder do mercado. Talvez tu tenha tido a ideia de fazer o fork do fork do VS Code e largar o teu emprego de 270 mil dólares por ano na Coinbase pra ser acelerado pela Y Combinator. E o mais engraçado é que o Continue.dev também é acelerado pela Y Combinator. Mas o hype tá aí, cara. O morango tá aí e tá acontecendo. Vocês reclamam aí que o investimento em tecnologia acabou, mas na verdade é que o investimento em IA só começou, cara. Tu faz um fork do VS Code, faz o fork do fork do VS Code, tu faz um open source cursor e aí tu coloca um Way Powered Code Editor e pronto. Pum! Tu virou o empreendedor da rodada. Eu escutei que eles fizeram um fork do VS Code. Basicamente, hoje em dia todo mundo bebe um pouco de cerveja, né? Isso aqui é o quanto de cerveja tu precisa pra ter uma ideia de fazer fork de algum projeto open source e colocar IA nele e fazer muito dinheiro. E recentemente isso tem acontecido bastante com editores de... Então ele tá colocando ali aquele argumento de que você criar uma aplicação em cima de uma grande LLM, como por exemplo em cima da API da OpenAI, ou do Gemini, do Google, ou do Cloud, da Antropic, seria uma péssima ideia porque, bom, essas grandes plataformas podem a qualquer momento recriar a sua grande ideia e destruir a tua startup ou teu negócio. Porque a partir do momento que eles verem que, bom, tá tendo uma certa demanda por algum tipo de serviço, eles podem incorporar esse serviço dentro da própria plataforma. Mas tem uma questão curiosa em relação a isso. Bom, ali no vídeo ele citou a própria Y Combinator, que é meio que uma incubadora de startups e que investe nessas startups. E eles publicaram esse vídeo aqui recentemente, que é bem interessante, onde eles falam por que criar agentes de LLM verticais seria a nova oportunidade de um bilhão de dólares em SaaS, Software as a Service. Ou seja, criar startups em cima desses grandes modelos seria uma oportunidade de um bilhão de dólares. E isso é exatamente o oposto do que o Lucas Montano falou ali no vídeo, né? Mas assim, nesse vídeo aqui, a gente vai ver um pedacinho aqui desse vídeo da Y Combinator, esse cara que tá aqui no meio é o Jake Heller. E ele é o co-fundador e CEO de uma empresa startup chamada de Casey Text. Só que o mais interessante é que eles foram comprados pela Thomson Reuters. Sim, aquele conglomerado gigante de meios de comunicação, que é dono do jornal Reuters. Eles compraram essa startup do cara por nada menos do que 650 milhões de dólares em 2023. Só que o mais doido é que o que esse cara fez foi simplesmente criar uma startup em cima do ChatGPT. Mais precisamente, em cima do GPT-4 da OpenAI. Só que ele teve uma vantagem. Vamos ver o que ele falou aqui. Então, como você fez isso? Bem, primeiro de tudo, como muitas dessas coisas, há uma certa dose de sorte. Ao longo da nossa jornada de 10 anos, começamos a investir profundamente em IA e processamento de linguagem natural. E nos aproximamos de vários laboratórios de pesquisa, incluindo algumas pessoas da OpenAI. E quando chegou a hora de eles começarem a testar as primeiras versões, não sabíamos o que era o GPT-4 na época. Mas o que era o GPT-4? Tivemos uma visão muito precoce dele. Então, meses antes do lançamento público do GPT-4, estávamos todos sob NDA na empresa. Todos trabalhando nesse projeto. Nunca vou esquecer a primeira vez que vi isso. Levou talvez 48 horas para decidirmos fazer com que todos na empresa mudassem o que estavam fazendo nos projetos em que trabalhávamos na época. para 100% da empresa, trabalhando na construção desse novo produto, que chamamos de co-counsel, baseado na tecnologia do GPT-4. Quantas pessoas eram? Éramos cerca de 120 pessoas na época. Então você pegou, tipo, 120 pessoas e mudou completamente o que todos estavam trabalhando. Sim, sim, em 48 horas. E para quem está assistindo a Case Text originalmente, quer dizer, sempre esteve na área jurídica. Você é advogado e construiu algo para si mesmo, sendo advogado. Sabe, meio que as primeiras versões eram, na verdade, versões anotadas de jurisprudências, na verdade. Sim, é exatamente isso. Então, nas origens muito iniciais da empresa, a missão da empresa no que sempre focamos, é como podemos construir algo que traga o melhor da tecnologia para a área jurídica. Então, pelo que ele comenta ali, não sei se a tradução do Eleven Labs ficou boa o suficiente, mas ele comentou que ele teve acesso antecipado ao GPT-4 da OpenAI. Porque eles tinham ali parceria com essas empresas, já estavam desenvolvendo coisas de IA e conseguiram um acesso antes de todo mundo. E eles até tinham ali um acordo de NDA com a OpenAI. Ou seja, eles podiam mexer no sistema, usar o GPT-4, mas não falar sobre isso para ninguém. Meio que em segredo. E eles criaram uma aplicação chamada de Co-Counsel, que serve para advogados. Escreve os negócios automáticos e tudo mais, e a tecnologia por trás disso é o GPT-4. Ou pelo menos era quando eles lançaram esse negócio, né? Hoje já devem estar usando aí as versões melhoradas. Só que o mais louco é que eles conseguiram acesso antecipado para o GPT-4 e conseguiram fazer o negócio funcionar, encantar os clientes, e de forma muito rápida eles foram comprados pela Thomson Reuters por 650 milhões de dólares em 2023. Então assim, criar startups em formato de wrapper, usando a tecnologia da OpenAI por trás, funciona. E tem gente faturando aí milhões de dólares fazendo isso. Só que não é uma coisa fácil, né? Provavelmente os caras só conseguiram fazer isso porque eles, bom, tiveram acesso antecipado ao GPT-4. E já era uma empresa ali focada em IA com clientes que já usavam o negócio. Então talvez de 100 startups que estão tentando fazer isso, uma vai dar certo. É, então talvez o Lucas Montano não esteja tão errado assim. Talvez seja realmente arriscado criar alguma coisa nesse sentido. Mas tem algumas empresas se dando muito bem nisso. Para quem for rápido e muito inteligente, bom, tem um mercado para isso. Mas enfim, então por que a gente está falando sobre isso? Bom, porque a OpenAI criou o Canvas. Quando a gente vem aqui no chat GPT, a gente consegue selecionar aqui, ó. GPT-4 Omni with Canvas. Colabore com textos e código. E esse serviço aqui que foi lançado, com certeza ele destruiu um monte de startup. Que estavam criando algum tipo de, sei lá, criação de texto ou código de forma colaborativa com esses modelos da OpenAI. Como por exemplo, aquela IDE de código chamada Cursor. Não é exatamente o Cursor isso daqui, mas, bom, provavelmente daqui a pouco vai ser. Mas basicamente tu consegue vir aqui então no chat GPT. E vamos, sei lá, pedir aqui para ele escrever um código para nós. Cria um código em Python para fazer o web scraping de uma página. Beleza? Então ele cria o código aqui, ó. E ele abre uma outra janela. O chat fica aqui do lado. E esse texto aqui, olhem só, eu consigo editar isso daqui. Consigo escrever o que eu quiser aqui. E aqui no canto a gente consegue abrir outras funcionalidades. Vamos dizer que a gente tem um código que não tem nenhum comentário, por exemplo. Que esteja completamente sem comentários. E a gente só quer colocar comentários ali no nosso código. Então a gente pode clicar aqui. E a IA vai criar comentários em cima do código. Ou se a gente quiser gerar logs. De forma que quando a gente rodar esse código, ele vai printar coisas ali na tela. E ele cria isso aqui automático. E vai dizendo o que ele fez aqui do lado no chat. E talvez o mais interessante é essa funcionalidade de Fix Bugs. Tu consegue clicar aqui. Ele vai, sei lá, conferir o teu código. E verificar se tem algum bug no negócio. Claro que esse aqui é um código extremamente básico, né. Mas se for um código mais complexo, ele consegue sugerir coisas também. E ainda, se tu quiser, tu pode converter aqui. Né, esse código aqui tá em Python. A gente pode converter, por exemplo, pra JavaScript. Ou C++. E ele faz toda a alteração do código ali nesse editor de texto. Então isso daqui é muito bom. Toda aquela história de ter que ficar dando Ctrl C, Ctrl V. Ou tendo que copiar o código que tu fez alguma modificação. Colar de novo no chat de APT. Bom, isso morreu agora com esse Canvas. Tu vai simplesmente editando o código aqui. Fazendo como você quiser. E se tu não gostou, tu dá um Ctrl Z e ele volta exatamente como tava antes. Mas esse negócio funciona também com texto. Não apenas com código, né. Então eu posso vir aqui e botar, por exemplo, cria um texto sobre, sei lá, startups. E bom, ele abre aqui a caixa de texto. E tem várias funcionalidades aqui no canto, né. Eu posso, por exemplo, mudar o level de leitura. Deixar pra, sei lá, ensino médio. Ou nível universitário. Ou nível de graduação. Ou baixar, por exemplo, para jardim de infância. Eu posso aumentar o tamanho. Colocar mais texto. Ou menos texto. E posso também pedir pra ele, sei lá, dar uma melhorada no texto. Então isso é interessante porque tu pode ir editando o texto aqui. E criando o texto junto com o chat de APT. Do que ter que ficar realmente copiando e colando. Então todas aquelas startups e empresas que estavam oferecendo serviços de copying. De gerar textos ali. Usando essas tecnologias de IA. Bom, praticamente elas desapareceram agora, né. Por que que tu vai contratar um outro serviço se tu tem isso já diretamente no chat de APT. Ah, então a menos que essas empresas, essas startups já tenham sido compradas por outras grandes empresas. Como foi o caso ali da Case Text. Comprada por 600 milhões de dólares. Né, se eles foram tão inteligentes quanto esses caras e já venderam o negócio e passaram pra frente. Tem grande chance de terem se dado mal. Exatamente como o Lucas Montano comentou ali no vídeo dele, né. Mas enfim. Bom, e uma nova funcionalidade que foi lançada aí nesses últimos dias. É o sistema de voz real-time. Disponível através da API da OpenAI. Lançada aí em 1º de outubro de 2024. Então é possível criar ali aplicações de speech to speech. Voz para voz. Em qualquer tipo de aplicação. Simplesmente usando a API da OpenAI. Então por exemplo, se a gente vem aqui no playground da API da OpenAI. A gente consegue testar esse negócio. Tem agora essa funcionalidade, né, de real-time. Vamos iniciar uma sessão e vamos testar o negócio. Qual a distância entre a Terra e a Lua? A distância média entre a Terra e a Lua é de cerca de 384 mil quilômetros. Essa distância varia um pouco devido à órbita elíptica da Lua. Mas essa é a média geral. Curioso, né? E qual a distância entre Marte e a Terra? A distância entre a Terra e Marte varia bastante devido às órbitas elípticas dos dois planetas ao redor do Sol. Em média, Marte fica a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra quando os dois estão mais próximos. Beleza, então isso é muito massa, né? Essa funcionalidade de tu poder, sei lá, falar no microfone e o chat de APT entender o negócio e dizer a resposta pra você. Isso é uma coisa que só funciona atualmente no aplicativo de celular, que tu consegue falar ali com a IA ou no aplicativo pra Mac. Mas pra Windows tu não conseguia executar isso. E não existia até então uma API que funcionasse com isso. Mas agora existe. E assim, a gente consegue vir aqui na documentação da OpenAI, na parte de real-time API. E tem toda uma explicação aqui de como é que tu consegue rodar esse negócio, né? Com vários exemplos de código e tudo mais. Só que assim, né? Isso aqui tá tudo em JavaScript. E eu não tô com um saco aqui de mexer com JavaScript hoje. Então o que eu simplesmente fiz? É eu vim aqui no chat de APT, no novo modelo O1, o modelo mais inteligente aí da OpenAI. Simplesmente copiei ali aquela página, colei todos os códigos aqui. E pedi pra ele trocar aqui o código de JavaScript para Python. Porque eu prefiro rodar aqui em Python, que eu acho que vai ser mais fácil. E ele simplesmente me deu aqui tudo como é que eu tenho que fazer. Inclusive o código pronto aqui em Python pra mim rodar o negócio. É, e eu testei aqui e o negócio a princípio funciona. Vamos testar agora. Então se eu simplesmente copio aquele código ali, o código que inicialmente tava em JavaScript e agora foi convertido pra Python pelo O1. Aí eu só tenho que adicionar aqui a minha chave de API da OpenAI. E vamos ver o que acontece quando eu rodo isso daqui. Bom, se eu executo isso aqui diretamente no prompt de comando. Vamos rodar esse código. Qual a distância entre a Terra e a Lua? Olha, a distância média entre a Terra e a Lua é cerca de 384 mil quilômetros. O que mais você gostaria de saber? Cara, o negócio realmente funciona. Sei lá, deixei isso aqui censurado porque tem um monte de chave aqui. Eu não sei se isso aqui, se eu revelar, pode dar problema. Posso estar revelando a minha chave de API eventualmente. Porque tem um monte de informação que a OpenAI disponibiliza aqui nesse JSON de resposta. Mas assim, daria pra aprimorar um pouco esse código. Pra pegar aquela resposta que foi dada ali e converter aquilo em um áudio, né? Exatamente como funciona no playground da OpenAI. E colocar também o negócio rodando em looping pra você ficar falando. Aquilo ser convertido em áudio e você receber a resposta e falar de novo, por exemplo. Mas aqui usando o exemplo inicial ali que a própria OpenAI disponibiliza, a gente vê que o negócio funciona. E que é bem simples implantar o negócio. Então assim, só com essas duas funcionalidades que a OpenAI lançou. O sistema de canvas de você editar textos e códigos junto com o chat de apt. E o sistema de voz em tempo real disponibilizado pela API. Bom, essas duas funcionalidades provavelmente quebraram aí um monte de startup. Então ao mesmo tempo que o mercado tá evoluindo bem rápido. Se você não for mais rápido do que o mercado, você pode ficar com a batata quente na mão. Criar um serviço que ninguém mais vai querer utilizar. Então só quem for muito inteligente e muito rápido vai se dar bem nesse mercado. E vai faturar aí alguns milhões de dólares vendendo alguns serviços de API pra alguma grande empresa. Mas enfim, tudo avançando muito rápido. Mas enfim, tudo avançando muito rápido. A CIDADE NO BRASIL